Então, dizer não é muito mais forte do que dizer sim. E eu fico com a definição mais simples que o quê? Estratégia dizer não. E quem disse isso aqui não sou eu, quem disse não fui eu que defini que estratégia dizer não. Quem disse isso pela primeira vez foi um cara que se chama Michael Porter, que é um dos caras mais renomados aí no campo da estratégia, um dos caras que foram um dos fundadores do que a gente chama de estratégia competitiva nos dias de hoje. Porque ele diz o seguinte, estratégia dizer não é que setores, que segmentos, que locais que a gente não vai atuar. Toda vez que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente você não está dizendo não. E provavelmente você não está sendo o quê? Estratégico. Não dá para fazer tudo. A gente tem que tomar decisões. Então, estratégia é você dizer em que setores, que segmentos, que lugares que eu não quero atuar. E aí